Então faz o seguinte, fala pro seu companheiro, companheira do lado, nós queremos vitória, nós vamos lá e queremos vitória, fala, 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 fala que nós queremos vitória, fala pra ele, fala pra ela, nós queremos vitória, nós queremos vitória, nós queremos vitória, nós queremos, nós queremos, nós queremos, nós queremos, nós queremos, nós queremos vitória! A renda que é a zona norte A renda que o santo é forte Hoje vai abençoar O chão rachado, o chão chave Arrasta a fé Em novidade a paz A diva do sangue A renda que o santo é forte Hoje vai abençoar O chão rachado, o chão chave Arrasta a fé Em novidade a paz A diva do sangue A renda que o santo é forte As coisas que eu vou contar E não dá pra ser pão Que ao meio da perda O chão tem no vestido Já faz a conta, seu padrão Use o padrão da violão A cantora é minha vida A partora é a música Faz o padrão a ver Eu sou o vosso! Eu sou a divó que entra na porta sou o vosso! Eu sou o vosso! Eu sou o vosso! Amém. Amém. Amém.